Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tottenham golei a Leeds 4-0, e United só empata. Eriksen volta aos gramados. Após a derrota de 1-0 fora de casa para o Burley na quarta-feira, o Tottenham reagiu com contundência e goleou por 4-0 em sua visita ao Leeds neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Aumentando assim a pressão sobre o técnico argentino Marcelo Bielsa. Com 42 pontos, o Tottenham é sétimo, mas está agora apenas 4 pontos do Manchester United. Quarto time que atualmente fecha a zona da Champions na Inglaterra. Matt Doherty, aos 10 minutos, Dijanko Luzenki, 15, Harry Kane, 27, e Sam Youngmi, 85, marcaram os gols dos Spurs em Alan Hood. A vitória também tem um efeito calmante sobre o técnico italiano do Tottenham. Antônio Conte, que ficou abalado após a derrota para o Burley, a terceira em quatro jogos. O e-treinador da seleção italiana ainda havia deixado no ar seu futuro, no comando do time londrino. Mas neste sábado foi diferente. Estou satisfeito com meus jogadores, disse Conte à mídia interna dos Spurs. Hoje pedi respostas, não só sobre aspectos futebolísticos, mas principalmente no caráter, no espírito, na vontade, na vontade de lutar, de vencer duelos. Hoje, em um jogo difícil, não se esqueça que jogar contra o Leeds fora, neste estádio, não é fácil. Ter esse tipo de resposta é bom para mim. No Leeds, a situação está se tornando cada vez mais preocupante. A equipe é a 15ª, com apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, e quase todos os times abaixo disputaram vários jogos a menos. Nos últimos seis jogos só marcou um ponto, e sofreu 21 gols nesses duelos, incluindo uma dura goleada, 6-0, na quarta-feira imposta pelo Liverpool. Marcelo Bielsa, o treinador que promoveu o Leeds à primeira divisão em 2020, vê a sua situação se complicar cada vez mais devido à sucessão de maus resultados. Precisamos defender melhor, disse o técnico, a BBC. Precisamos deixar os adversários mais preocupados quando tem a bola e tentar conseguir atacar sem defender mal, e defender sem que isso nos impeça de atacar. United volta a decepcionar. Outra equipe que não decola é o Manchester United, que não conseguiu neste sábado marcar um gol em seu estádio contra o penúltimo colocado. O United, adversário do Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. 1, 1 na ida no estádio Wanda Metropolitano, poderá se complicar muito em sua luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, já que os seus perseguidores, Arsenal, West Ham, Tottenham e até mesmo Wolverhampton, disputaram pelo menos dois jogos a menos. A outra grande novidade do dia na Premier, foi o retorno aos gramados do dinamarquês Christian Eriksen, oito meses após sofrer uma parada cardíaca no meio de uma partida da Eurocopa. O meia de 30 anos que teve um desfibrilador implantado, entrou em campo aos 52 minutos, quando seu time, o Brentford, já perdia por 2 a 0, e jogava com 10 devido à expulsão aos 11 minutos de Josh da Silva. Com esta vitória, o Newcastle, uma das equipes que mais se fortaleceu no mercado de inverno, continua a subir, e já é décimo quarto com 25 pontos. Um a mais que seu adversário deste sábado, e quatro acima da zona de rebaixamento. Ainda neste sábado, o Manchester City visita o Everton, décimo sexto, com o objetivo de consolidar a sua liderança. Os citizens chegam à vigésima sétima jornada com uma vantagem de três pontos sobre o Liverpool, que não jogará este fim de semana na Premier League, pois joga a final da taça da Liga inglesa frente ao Chelsea no domingo. O líder Manchester City chega à vigésima sétima rodada com três pontos de vantagem sobre o Liverpool, que não joga neste fim de semana na Premier League, porque no domingo disputa diante do Chelsea a final da Copa da Liga inglesa. Jogos da vigésima sétima rodada da Premier League, horário de Brasília, e classificação. Sexta-feira, Southampton Norwich City 2-0. Sábado, Leeds. Tottenham 0-4. Crystal Palace. Burley 1. O Manchester United. Watford 0-0. 0-Brenford Newcastle 0-2. Brighton. Aston Villa 0-2. Everton Manchester City. Domingo. 11h. West Ham. Wolverhampton. Quarta-feira. 17h15. Arsenal. Liverpool. Classificação. Pontos JV e DGP. GCSG1. Manchester City 63-26-23-3. 63-17-46-2. Liverpool 60-26-18-6-2. 70-20-53. Chelsea 50-25-14-8-3-49-18-31-4. Manchester United 47-27-13-8-6-44-34-10-5. Arsenal 45-24-14-3-7-38-27-11-6. West Ham 42-26-12-68-45-34-11-7. Tottenham 42-25-13-39-35-32-38. Wolverhampton 40-25-12-49-24-24-9. South Hampton 35-26-8-11-7-34-37-3-10. Brighton 33-26-7-12-7-25-35-11. Crystal Palace 30-27-6-12-9-37-38-1-12. Aston Villa 30-25-9-3-13-33-37-4-13. Leicester 27-23-7-6-10-37-43-6-14. Newcastle 25-25-5-10-10-28-45-17-15. Brentford 24-27-6-6-15-27-44-17-16. Leeds 23-26-5-8-13-29-60-31-17. Everton 22-23-6-4-13-28-40-12-18. Burley 21-24-3-12-9-22-38-19. Watford 19-26-5-4-17-25-47-22-20. Norwich City 17-26-4-5-17-15-55-40. BDS Burak Doutor. Há um saiba mais mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte mas veja quais foram os carros mais roubados em SPMAI. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.